Teve gente chegando cedo na Praça da Feira do Curitiba 2 para não perder a oportunidade de preencher o maior número possível de cupons. Nem tinha abrido aqui ainda os portões. Chegou logo cedinho. Cedinho. Preencheu quantos? Nem tem ideia. Ah, não tem ideia. Acho que foi mais de 200 já. Quantos cupons? Não contei. Não tô perdendo tempo de contar não. Tô preenchendo só. Até quem ganhou na última edição voltou para tentar ganhar outra vez. Vou levar de novo. Pode crer. Segunda vez hoje. Em nome de Jesus eu vou levar. Essa foi a edição de número 153 do Balanço Geral nos Bairros, que levou durante todo o ano de 2023 alegria, diversão e vários prêmios à população de diversos bairros em Goiânia e região metropolitana. A Praça da Feira do Jardim Curitiba 2 foi tomada pelos moradores, atrás dos prêmios que foram sorteados. Antes do sorteio, Jaqueline Mendonça e Michel Morista animaram o povo com brincadeiras, música e muitos brindes. Teve o caminhão de prêmios das lojas Irmão Soares. O ganhador sempre tá escolhendo uma reforma geral, colocando um porcelanato, arrumando seu banheiro, sua cozinha, né? Então, assim, dos 12 prêmios que a gente sorteou até agora, em 10 a gente foi lá visitar as obras, né? E realmente as famílias felizes fizeram um bom uso do prêmio e vai passar o Natal com a casa arrumada. E quem nunca sonhou em levar pra casa um enxoval dos sonhos da Bem Me Quer. Cortina, tapete, edredom, jogos de cama, tudo que vocês precisarem pra casa de vocês, com 6 mil reais, é mais do que o suficiente pra vocês levarem pra casa e ainda presentear. Teve também o caminhão de prêmios da Nacional G3. É muito gratificante pra Nacional G3 conseguir ajudar tanta gente, não só com o caminhão de prêmios, mas também com o planejamento financeiro que nós oferecemos, tá? Você que tem dívida de cartão de crédito, cheque especial, dívida de financiamento de veículo, entre outras dívidas, entre em contato com a gente pelo 0800-888-3211. Mais uma vez, o Tatico ofereceu um ano de compras grátis para o nosso telespectador. Ele realmente faz a diferença na vida de uma família, então é um projeto que a gente abraçou, né? E vai continuar nesse ano de 2024 com vocês, porque pra nós é uma grande satisfação estar presente no balanço geral nos bairros. E dando aí esse um ano de compras grátis, é muito bacana isso. A educação também esteve presente em mais esse evento. A Faculdade Unievangélica sorteou uma bolsa de estudos EAD para o nosso público. Quem estuda chega a cargos melhores e ganha muito mais, né? Então se você quer mudar a sua vida, entre nesse caminho. E principalmente aqui, aquele que for sorteado vai mudar a sua vida ou de um parente próximo. O Coral Municipal de Goiânia marcou presença. Toda a segurança do evento foi feita pelo grupo Tectron, que durante o ano de 2023 esteve com a Record Goiás em todos os nossos eventos. É uma parceria já muito longa, próximo a 10 anos, e a gente espera que perdure por muitos e muitos anos. Se você quer o serviço da Tectron no seu condomínio, na sua empresa, nos procure, entre em contato, nós vamos fazer o orçamento. Nossos parceiros, que participaram de todas as edições, fizeram o balanço dos eventos deste ano. Fechando o ano com muita qualidade, muita alegria. Um dos melhores anos de Irmão Soares, juntamente aqui com o Balanço Geral. O ônibus do Hemocentro também estava lá, para quem quisesse doar sangue. Com a chegada do fim do ano, o número de acidentes aumenta e, por isso, os estoques precisam estar abastecidos. No final de ano, a nossa demanda aumenta devido ao fluxo das estradas. Aí tem os acidentes e, consequentemente, o número de doações diminui. Então, a gente se preocupa nessa época festiva, né, para aumentar a demanda de doação de sangue, para que a gente possa atender todo mundo. Contando que não é só acidente. A gente tem as cirurgias, a gente tem os pacientes que estão internados. Então, assim, todo mundo necessitando. O prefeito Rogério Cruz esteve no evento e falou sobre as melhorias que virão para a região noroeste em 2024. Temos a nossa UPA, que iremos fazer a recondição da nossa UPA. Temos o nosso porto de saúde, aqui da região noroeste, três PSF que vamos fazer a reforma. Já está tudo já licitado, vamos lançar apenas a ordem de serviço. Mas nós iremos executar já, a partir de janeiro, várias obras dos PSFs, como também as vias que ainda faltam, asfalto. Já estamos programados para cá também, finalizando aí várias obras e asfalto que estamos fazendo em toda a cidade de Goiânia. O projeto Vício Tem Cura atendeu centenas de pessoas que precisam de ajuda. O vício é toda ação repetitiva que causa dano à pessoa ou à família. Então, essa pessoa que está nos assistindo agora, e você tem vício, tem familiares com vício, uma repetição de sofrimento, de perdas. Eu estou atendendo com a minha esposa e toda a equipe do projeto Vício Tem Cura, ali no Templo Maior, na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. No palco, o Polo Ares Ferreira fez os sorteios de cada prêmio. Um a um, o público foi conhecendo os ganhadores. Ficou feliz, minha amiga? Quem? Eu tenho que levar um caminhão aí. Oh, tem que levar um caminhão para trazer tanta coisa, né? Essa foi a última edição desse ano, mas 2024 já começa com muita novidade. Sabe por quê? Tem outras edições da Festa do Povo vindo por aí. Foram 12 edições esse ano, uma por mês praticamente, né? Atendendo milhares de pessoas. E em janeiro a gente já tem marcado a nossa agenda, que vai ser no dia 27 de janeiro. E a gente deve fazer lá na Alego. A gente encerra esse ano muito feliz com o resultado, com a participação. Todos os eventos aí super lotados e mais um evento da Record de Sucesso. O ano que vem está vindo aí. Então, valeu 2023! E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Com meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco O quê? Pra ser o gostoso Gente! E aí E aí Tchau.